O fórum foi realizado na Câmara de Vereadores de Pato Branco momento para apresentar os trabalhos do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas o COMUDE, a implementação em outros municípios e debater as políticas públicas de prevenção ao uso de drogas e álcool Esse fórum tem a intenção principalmente de mobilizar toda a comunidade, a sociedade para que a gente possa juntos estar criando políticas sobre drogas principalmente na prevenção, para que a gente possa estar ajudando a sociedade Então é criar conselhos na região, também para fomentar o conselho que já existe aqui em Pato Branco para que a gente possa cada vez mais estar fortalecido principalmente nessa prevenção, nesse combate O que já tem no tema, para dizer sim a vida e não a droga Isso, tem esse tema, diga sim a vida e não as drogas Então acho que esse é o nosso grande desafio para estar fortalecendo a nossa sociedade e comunidade Porque está aí, a gente sabe que ronda todo o meio e é importante tomar esse cuidado Isso aí, então é muito importante esse cuidado para que a pessoa não chegue aí para o vício da dependência do alto e droga Então por isso que nós, enquanto Conselho de Políticas sobre Drogas e também a Missão SOS está criando essa proposta para que a gente possa estar levando para a sociedade e nos ajudar O representante da Cruz Azul no Brasil, Unidade de Blumenau, veio compartilhar a experiência e falar sobre recursos para os dependentes químicos, para a reabilitação deles A exemplo do que acontece na cidade catarinense Somos uma federação de comunidades terapêuticas E que nós temos essa experiência e nós atuamos muito forte junto às políticas públicas Então não só do município de Blumenau, de Santa Catarina Mas também no estado de Santa Catarina e nos demais estados Visto que nós temos comunidades terapêuticas filiadas de muitos estados do Brasil Uma novidade de que esse conselho nosso, ele tem um fundo Então esse fundo, inclusive, ele é provindo de um percentual de uma receita das vendas de bebida alcoólica da famosa festa que nós temos que é a Oktoberfest Então 1% das bebidas alcoólicas vendidas nessa festa que é tão famosa no Brasil Elas então são repassadas para esse fundo que financia vagas junto a comunidades terapêuticas Mas também financiações de prevenção Então junto a, por exemplo, a Cruz Azul é muito forte na área da prevenção Então também tem metas que são financiadas através desse fundo Fábio Balen é voluntário na Casa Missão SOS Vida de Chopinzinho Veio participar do primeiro fórum de políticas públicas de prevenção ao uso de álcool e drogas Porque a dependência química é um problema grave que pode afetar qualquer pessoa E toda a informação é importante para auxiliar neste sentido Obter informações e a partir disso nós podermos levar também para Chopinzinho Que tem também a Missão SOS lá em Chopinzinho Esse conselho e para debatermos também com a população E buscarmos alternativa para encontrar soluções para isso A gente está aqui hoje nesse sentido para obter essas informações E poder transmitir também para os nossos munícipes E a gente está aqui hoje em dia